Já vou entrar numa outra notícia positiva que também falam há décadas, desde que eu sou pequenininho, a ponte ligando o Santos, Guarujá, ligando a margem direita e a margem esquerda. Dessa vez, porque isso é uma novela, desde que eu sou pequenininho eu ouço falar disso, você acha que dessa vez sai? Vocês estariam de alguma forma envolvidos nisso? Não sei se vai ser uma PPP, uma parceria público-privada, se vocês também ajudariam a bancar ou não, se vocês estão acreditando que sai ou não sai, qual seria o impacto na Santos Brasil? Da ponte mesmo ligando ali, Santos, Guarujá. Sim, agora já entrou na parte de tecnologia, né? Porque o que você falou, eu vejo o Santos Brasil como... Eu adoro empresas que são focadas em tecnologia, o futuro é tecnologia, quem não está ali junto vai ficar para trás, isso é meio óbvio. E a Santos Brasil é focadaça em inovação, então ela pega um trabalho ali bruto, rústico, que é feito há muito tempo, investe pesado em tecnologia. O que vocês fizeram? Eu sei de algumas coisas, né? Porque eu acessei o RI, ali tudo, o site da companhia, por código ali e tudo mais. O que vocês fizeram, implantaram a tecnologia nos últimos anos? Por que que isso melhorou absurdamente a operação? E o que que vocês devem, em breve, estar implantando ainda de novas tecnologias? Nós temos aí, nós vamos aplicar 750 milhões de reais, tá? Em até 10 anos, para transformar esse terminal num terminal semi-automatizado. Você vai ver, você vai ver uma grande transformação, e nos próximos aí vai 5 até 10 anos. Grande transformação. Chega aqui, chega aqui. Se liga que essa terceira parte é a mais porrada de todas, né? Obviamente a gente enquadrou ali o executivo. Eu sou acionista, eu quero saber um monte de coisa, eu quero saber onde está meu dinheiro. Eu quero saber para onde a companhia está indo, então se prepara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O que você gostaria de perguntar? Exatamente o que você gostaria de perguntar? Coloca aqui nos comentários, sabe por quê? Se você estiver inscrito no canal, somente para inscrito, e o seu comentário for escolhido aqui como um dos mais relevantes, um dos melhores, você vai ganhar, você recebe em casa aí uma camiseta exclusiva do canal, tá? Também está lá no site umbilhão.com.br, você pode ir lá, tem toda a nossa coleção de camisetas. Ah, deixa eu te falar outra coisa. Hoje foram abertas 3 vagas, tá? A gente vai abrindo todo dia algumas vagas. Temos 3 vagas abertas para você investir com o meu time de especialistas, né? São os melhores do país, óbvio, por isso que trabalham comigo. Se você quiser investir com o meu time de especialistas, primeira coisa, tem que ter mais de 100 mil reais. Pô, Fabrício, mas eu tenho 10 mil, dá? Calma que sua hora vai chegar, por enquanto não. Só quem tem mais de 100 mil reais. E aí você manda um WhatsApp com a palavra Santos Brasil, para eu saber que você foi um dos primeiros a ver esse vídeo, tá? 3 vagas abertas. E aí você manda o WhatsApp para onde? 011-983-388695. Só mandar um WhatsApp exatamente. Ou eu ou alguém do meu time de especialistas já fala com você. Fechado? Bora para a corradaria aqui na entrevista. Já vou entrar numa outra notícia positiva, que também fala há décadas, né? Desde que eu sou pequenininho. A ponte ligando o Santos, Guarujá, ligando a margem direita, a margem esquerda. Dessa vez, né? Porque isso é uma novela, desde que eu sou pequenininho, eu ouço falar disso. Você acha que dessa vez sai? Vocês estariam, de alguma forma, envolvidos nisso? Estariam, não sei se vai ser uma PPP, uma parceria público-privada, se vocês também ajudariam a bancar ou não? Se vocês estão acreditando que sai, não sai? Qual que seria o impacto na Santos Brasil? Da ponte mesmo ligando ali, Santos, Guarujá? Nós não estamos participando, nem no projeto, nem de alguma forma imaginando uma participação na construção ou qualquer coisa que eu valha ou no equity disso. Eu acho que é algo que a Eco Rodovias está negociando, porque ela tem imigrantes. Poderia ser uma contrapartida à renovação do contrato dela, da imigrante. Mas nós não temos participação. Eu acho que deve sair. Está se discutindo se a melhor solução é uma ponte ou um túnel. Tem defensores de ambos os lados. Para Santos Brasil, não afeta nada. Por quê? Nossas unidades estão no início do canal. Essa ponte seria ali no final do canal. Então, para a gente, não afeta. Nós somos espectadores, estamos olhando. O importante é, seja qual for a solução adotada, seja a túnel, seja a ponte, e de que não haja uma perda de competitividade do Porto de Santos, que eu não acredito. O maior, o principal Porto do país, a solução que for adotada não vai atingir o funcionamento do Porto. Você deu um spoiler aqui, mais ou menos, do que vocês estão olhando. Provavelmente, em breve, vocês vão, então, operar, vamos dizer, outros ativos que não sejam contêineres. Ali, commodities, soja, petróleo, isso é o que vocês estão olhando de forma para expandir as operações da empresa. Porque, assim, por exemplo, Porto de Santos, vocês já dominam, vamos dizer assim, no bom sentido. Tem um mega expertise de logística. Claro, imagino que não seja a mesma coisa transportar container, transportar combustíveis. Mas, eu acho que a operação logística também não deve ser tão diferente assim. Porque vocês conhecem todos os meandros. E tem tecnologia para isso e vão atrás. É uma coisa que a gente, como investidor, pode observar em breve? Vocês devem operar aí outros ativos? Pode, pode ficar atento a isso. Nós estamos analisando com muito carinho essa, digamos assim, essa expansão da companhia para adjacências, né? Continua sendo ativo portuário, continua sendo operação de terminal, que é carga diferente, mas nada que a companhia não tenha expertise para fazer. Então, é possível, se encontrarmos, assim, bons ativos, que a gente finca o nosso pé aí. Isso pode ser feito por meio de parceria também. A gente pode pegar, por exemplo, um off-taker, né? Ou seja, um cara que já é o dono dessa carga, e a gente fala, pô, o negócio é a carga. O meu é o paraternal. Então, pô, por que não? Fazer aqui um casamento aqui? É possível, é possível. E isso, para isso, me tira risco, né? De um novo empreendimento. Sim. Agora já entra na parte de tecnologia, né? Porque o que você falou, eu vejo Santos Brasil como... Eu adoro empresas que são focadas em tecnologia. O futuro é tecnologia. Quem não está ali junto vai ficar para trás. Isso é meio óbvio. E a Santos Brasil é focadaça em inovação. Então, ela pega um trabalho ali bruto, né? Rústico, né? Que é feito há muito tempo. Investe pesado em tecnologia. O que vocês fizeram? Eu sei de algumas coisas, né? Porque eu acessei o RI, ali, tudo, o site da companhia, né? Por código ali e tudo mais. O que vocês fizeram? Implantar de tecnologia nos últimos anos. E por que que isso melhorou absurdamente a operação? E o que vocês devem, em breve, estar implantando ainda de novas tecnologias? Cara, é muito bom. Você fez um bom dever de casa. Já deu aqui até spoiler. Mas eu vou te falar como eu enxergo, assim, que é muito parecido com o que você falou. Eu acho que a criação de valor na operação, tá? Ela virá da automação dos terminais, né? E, basicamente, por que que você cria tanto valor a partir disso aí? Porque os custos operacionais caem barbaramente. E a produtividade se eleva em larga escala. Então, você tem uma queda de custo com um ganho de produtividade, pois isso se reflete na margem, na veia, tá? Então, assim, o futuro tá aí. A gente tá migrando pro porto 4.0, né? Tem a indústria pro porto 4.0, a gente tá migrando pro porto 4.0. Então, assim, você vai deixar no fim do dia de ser, assim, um mero operador de ativo portuário pra ser um orquestrador de serviços, né? E aí, como é que a gente pensa isso? O que a gente vem fazendo? A gente pensa assim, pô, OCR, você falou, né? Que a leitura ótica, né? Dos lacres e dos containers. Pô, a gente já faz isso há bastante tempo. Uma solução que a gente pensou a partir de câmeras instaladas naqueles guindastes, né? E, assim, ele já lê o container. O que que você elimina com isso? Você elimina um conferente, que é aquele carinha que fica ali no cais, adotando o número que pode errar, que precisa fazer as necessidades básicas dele. Então, você já pode ir pro atividade aí também. Sim, sim. Né? Pode errar, pode tal. E, assim, já sai dali. Olha, quando você lê, quando o nosso guindaste lê o número de série do container, o caminhão já sabe pra qual quadra tem que ir. Então, não se perde tempo. Você ganha muita eficiência. Outra coisa, todos os nossos portões de acesso hoje do terminal são automatizados. Você elimina a tripulação, né? Aquele, pô, os caras ficavam ali nos portões de acesso. Tudo bem. Mas você ganha também muita agilidade, muita rapidez. O caminhão chega, o caminhão se identifica, o leitor óptico já lê a placa, já imprime um papelzinho no token, e fala, olha, você tem que ir pra tal lugar, pra tal quadra, pra debaixo de tal portenda, etc. Então, a gente tá sempre pensando assim, pô, o que que dá pra fazer? Aqui não são soluções, digamos assim, NASA, né, né, rocket science. Mas pra você, você deve ir pra fora do país e deve falar, porque funciona assim, em Singapura, vamos trazer, eu tô errado, não? Tá certíssimo, assim, a gente não quer, a gente não quer ser inventor, não. A gente só quer, a gente só quer pegar boas práticas que estão dando certo em outros lugares, já foram testadas, e coloca no terminal. Tira a curva de aprendizado, né? o que eu gosto de fazer na minha vida, sem tentar tirar a curva de aprendizado. Eu não quero aprender nada. Me fala o que que deu certo com o outro, eu quero trazer pra cá. Eu não preciso do outro, testar. E vai, vai ter nova de hoje. Vai, bastante, bastante, assim. O mundo é mais evolucionário do que revolucionário, né? A gente não quer ficar inventando a roda. Pra onde é que vai? Pra onde é que vai, assim? Pra onde que a gente tá indo? A gente tá indo pra um terminal quase todo automatizado. Nós temos aí, nós vamos aplicar 750 milhões de reais, Em até 10 anos, pra transformar esse terminal num terminal semi-automatizado. É híbrido. Nem sendo, não sei o que não pode estar no terminal híbrido. A maior parte da operação dele vai acontecer quase sem interferência referência humana. Então, a gente vai mudar o layout do terminal, a gente vai trazer novos equipamentos e, assim, um equipamento vai pegar o container, já vai colocar debaixo de outro equipamento que não é mais caminhão, que já leva pra pilha de container e dali movimenta. Então, a gente vai eliminar, basicamente, caminhões na circulação do terminal. E aí, tem efeito colateral bom, né? Porque menos emissão, menos gasto de combustível fóssil. Todos esses equipamentos são a energia elétrica que dá pra ser limpa. então, você tem, você tem assim, tem efeitos colaterais muito positivos que vocês traem daí. Então, assim, fora que a produtividade, porra, vocês já estão vendo o caminhão autônomo, não? Gigante. Então, você sabia? Já? Não, por isso eu tô perguntando, eu imagino que sim. Já, 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 já com a empresa já tem algum lugar, tem algum lugar do mundo que já funciona? Já, total. Olha, eu já fui em terminal o que é 100% automatizado. Você só tem, você só tem, você só tem pessoa no centro de controle operacional. Então, é já chique. Não tem, você vai lá, não vê nem, nem gente. É, e assim, é, porra, é, brutal. Só que, você precisa aliar isso à sua realidade, né? Porque senão, você vai sair em capa de revista, mas você não vai gerar de retorno profissionista. Então, a gente precisa dosar, ver o seguinte, olha, qual é a realidade do Brasil? O que é que o Brasil demanda e o que é que os nossos, o que os usuários estão dispostos a pagar, a pagar por esse prêmio, né? No dia que, que, que esse prêmio demandar um terminal 100% automatizado, será feito esse investimento. Hoje, a Santos Brasil será o primeiro terminal no modelo híbrido, que tem muitos na Europa, até, na Coreia do Sul também. e a gente está caminhando para isso, você vai ver, você vai ver uma grande transformação e nos próximos aí vai 5 até 10 anos, grande transformação. Não, vou lá visitar vocês, vou lá no Porto Santos, quero conhecer a operação na prática, é isso de verdade que eles fazem aqui, vem, já chegou, põe aqui no caminhão, olha lá, já leio, leio QR Code aqui, né? Já vai para cá, enfim, eu quero, quero ver de verdade a operação, falei que voou na Azul também, lá em Campina, vou começar a fazer um roadshow aí nas companhias. Está mais do que convidado. Bacana. Daniel, eu queria agradecer imensamente, você dá o seu maior ativo, falou que é tempo, o nosso maior ativo é tempo, a gente não compra, e acho que deixa os investidores, é uma forma de ter respeito pelos investidores, eu falo isso porque algumas companhias simplesmente não atendem, assim, como se não fosse importante falar, não viram a última pesquisa da B3, que mais de 70% dos novos investidores vieram por causa dos influenciadores, então é um movimento novo que está acontecendo, e enfim, acho que os players, as empresas de capital aberto precisam olhar para isso e precisam atender e dar uma satisfação, a gente está fazendo isso, aconteceu aquilo, isso deixa o investidor muito mais tranquilo, muita gente nem sabe exatamente o que a empresa faz, tem uma leve noção, mas não sabe, quando vem um executivo e fala com propriedade, o que está acontecendo, o que aconteceu, para onde está indo, eu, por exemplo, saio mais tranquilo, claro, já conhecia muito bem a empresa, se não eu não teria colocado o meu capital, mas saio ainda mais tranquilo que provavelmente a chance de vocês só crescerem são enormes, não sei se que caia uma bomba atômica ali no porto. Você sabe, Fabrício, que o mercado sempre vai julgar, vai nos julgar e julgar as demais empresas pelas entregas, mas tem um ponto super importante que a gente leva muito a sério aqui, que é assim, a gente tenta ser o mais transparente possível com o mercado, com essa comunicação e tanto faz se é o institucional, se é a pessoa física, se é o acionista de referência, todo mundo é acionista, tem que ser tratado igual e tem que ser tratado de forma transparente. Por quê? Porque você tem que ir criando uma pilha de crédito, você tem que ir criando essa credibilidade, porque os resultados não são imediatos, então o investidor tem que estar assim, ok, entendi o plano, estou vendo as entregas, o pessoal quando não entrega está sendo transparente também e às vezes demanda paciência e o cara tem essa paciência, então isso assim, a gente leva super a sério, então participar, participar dessa entrevista, desse bate-bola aqui com vocês, desse ping-pongue, assim, canal aberto, foi ótimo, eu adoro endereçar a mensagem da Santos Brasil, explicar o que a gente está fazendo, para onde a gente está olhando e o que a gente está perseguindo e fique super à vontade, a gente está sempre à disposição. Não, show, se a gente entrar junto, tudo bem, brother, imagina o que não vai ser. Eu, você, Carol Kukai e Fiuk, imagina o papo. E Fiuk. Essa audiência vai aumentar. Show de bola, brigadíssimo, viu, Daniel? Muito bom, super obrigado, um abraço forte aí, a você e a todos os nossos, a toda a nossa audiência aqui. Um abraço pessoal aí da Santos também. E aí, seja sincero, o que você achou dessas três entrevistas, na verdade é uma entrevista que a gente repartiu em três partes, fizemos uma trilogia aí como nos filmes. O que você achou? Pode comentar, comenta aqui embaixo agora, eu leio todos os comentários, viu, às vezes eu não respondo todos, mas respondo quase todos. E detalhe, como eu já falei, se o seu comentário, tá, se o seu comentário for o mais relevante e você estiver inscrito no canal, é só para quem é inscrito, a gente manda aí, ó, para a sua casa uma camiseta exclusiva do canal, primeira marca de finance wear do mundo, tá, do mundo. Tem também no site umbilhão.com.br, você pode entrar lá, tem toda a coleção. Lembrando, hoje temos três vagas, claro, os três primeiros que preencherem, aí não temos mais vagas, teremos que abrir em um outro dia, a gente está sempre abrindo, quase todo dia a gente abre algumas vagas. para você investir com o meu time de especialização, exatamente isso, para você investir com o meu time de especialização. Como que eu faço, Fabrício? Se você tiver mais de 100 mil reais, é só mandar um WhatsApp com a palavra Santos Brasil, né? A palavra não, as duas palavras, Santos Brasil, 011 98338 8695. Só para mandar, Santos Brasil, eu já sei que você é um dos três primeiros, fechado? Fui, tchau!